Alô! Meu santo é forte, estourou no norte. Tá tudo azul, estourou no sul. Ai ai! Que foi, João? Estourou na mão. Ô, João, cai fora! Vai estourar lá fora! Isso aqui tá parecendo a casa da mãe Joana. Oi que bacana, oi que bacana, oi que bacana, oi que bacana. Não adianta dar estilo, muito menos cala as panas. Oi que bacana, oi que bacana, oi que bacana, oi que bacana. Vai espantar a fumaceira, uma sobra e outra pano. Oi que bacana, oi que bacana, oi que bacana, oi que bacana. Aqui entra o mão aberta e também o muquirano. Oi que bacana, oi que bacana, oi que bacana, oi que bacana. Pra entrar na pagodeira, não precisa nem ter plano. Oi que bacana, oi que bacana, oi que bacana, oi que bacana. Entre a gente da favela, também de Copacabana. Oi que bacana, oi que bacana, oi que bacana, oi que bacana. Uns preferem frango assado, outros bife a parmejão. Oi que bacana, oi que bacana, oi que bacana, oi que bacana. Nós queremos mocotó, bacalhau, pão e banana. Oi que bacana, oi que bacana, oi que bacana, oi que bacana. Aqui tem gente pra frente, já sou bicho bacana. Oi que bacana, oi que bacana, oi que bacana, oi que bacana. Tem moça da cabeluda e a muita gente engana. Oi que bacana, oi que bacana, oi que bacana, oi que bacana. Moça de calça com pinta, rapaziada de baiana. Oi que bacana, oi que bacana, oi que bacana, oi que bacana. A distância não se sabe se é Caetano ou Caetano. Oi que bacana, oi que bacana, oi que bacana, oi que bacana. Com licença. Precisa que na manhã, que bacana, oi que bacana. Fica muitoана. Computador handающia com pinta, ela, oi que bacana. O que é isso?